Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero mostrar algumas dicas de como aplicar efeito em textos e replicar a logo do Big Brother Brasil. Então vamos nessa, sem mais enrolação, bora pro Photoshop. Então vamos lá, aqui eu já tenho a nossa imagem de referência, que é a própria logo do Big Brother Brasil. Como conseguimos observar, eu baixei ela em altíssima qualidade, né? Eu até tentei encontrar ela em uma qualidade um pouco melhor, mas não tem lá no Google direito e essa daqui vai ser somente pra referência. Então não faz tanta diferença. E eu já tenho também aqui o nosso texto. Eu utilizei a fonte original do Big Brother Brasil e se você quiser ela pra fazer os seus testes aí, eu vou deixar também disponível na descrição do vídeo. Então aqui eu já escrevi Big Brother Brasil e só coloquei igual mesmo, pelo menos, a primeira letra em maiúsculo. Só pra gente conseguir replicar mais ou menos parecido. Já coloquei também uma cor base, né? Que seria essa parte aqui de baixo da fonte. Um laranja um pouquinho mais forte, um pouquinho mais escuro ele. E agora a gente consegue aplicar, então, todos os efeitos. Primeiro efeito vai ser colocar esse tipo de degradê. Tem algum tipo de laranja um pouquinho mais próximo do amarelo e somente algumas áreas dessa fonte. Então eu tenho que aplicar esse degradê e eu consigo fazer isso de maneira super simples. Somente criar uma nova layer. Eu vou clipar essa nova layer junto com a fonte que eu acabei de criar também. E nessa nova layer que eu vou, assim, então, pintar esse degradê. Eu posso pegar o meu brush. Eu vou diminuir também aqui o meu flow ou então o opacity. Você que decide aí, do jeito que achar melhor. Vou segurar o alt para abrir o nosso conta-gotas e clicar aqui escolhendo essa cor um pouquinho mais clara. Partia disso é só observar aqui na fonte quais são as áreas que recebem esse degradê. Como, por exemplo, aqui na ponta do Big. Eu acho que eu posso pegar um amarelo um pouquinho mais bonito. Acabou sendo um amarelo muito sujo ali. Deixa eu dar um zoom aqui e escolher esse amarelo melhor. Mais ou menos esse aqui do ponto. Ele está um pouco mais claro. Perfeito. Vou deletar tudo e começar do zero. Então, colocar aqui no Big. Colocar também aqui no BR. Um pouquinho chegando no O, que seria essa câmera aqui, né? Aqui também no T. O finalzinho do Brother. E aqui também embaixo do Brasil. Eu acabei extrapolando um pouquinho, né? E passando na parte de cima do Brasil também. Então, é só eu criar uma máscara nessa nossa layer que eu acabei de pintar. E dentro da máscara, eu vou pegar o meu brush na cor preta. Agora eu posso aumentar um pouquinho o meu flow. E eu vou deletar com muito cuidado somente nessas áreas que eu acabei extrapolando um pouquinho. Mais ou menos aqui. E caso eu delete agora dessa parte do B, é só eu voltar para a letra branca. E com o meu brush bem pequeno, eu consigo então pintar nessa parte de baixo. Vou ajustando até conseguir o resultado ideal. Mais ou menos aqui eu já consegui então aplicar esse nosso degradê. E agora vamos colocar alguns efeitos. O primeiro efeito então, vai ser mais ou menos esse pattern aqui de bolinhas, né? Eu vou também deixar ele disponível aqui na descrição. E todos os materiais que for necessário para fazer essa fonte aqui, vai estar tudo aqui embaixo, beleza? Então, para criar esse pattern, como que eu faço? Eu posso duplicar essa nossa layer da fonte com Ctrl ou Cmd mais J. E vou clipar ela junto também com a fonte inicial. Então, essa daqui de cópia agora, eu vou dar dois cliques para abrir o nosso Layer Style. Vou entrar aqui em Pattern Overlay. E eu já tenho aqui o meu pattern selecionado. Eu posso escolher também a distância, a escala dele, o quanto de bolinhas que vão aparecer. Eu acho que aqui já está bem interessante, talvez um pouquinho menos ainda, o valor é um pouquinho menor. Mais ou menos aqui, 95, mas utiliza o valor que você achar necessário. Posso dar um OK. E agora eu vejo que essas bolinhas estão pretas, enquanto na fonte elas estão brancas. Então, como que eu posso fazer para inverter esse meu efeito? Primeiro eu vou rasterizar essa nossa Layer de fonte. Então, vou clicar com o botão direito e vir aqui em Convert to Smart Object. Agora sim, ela foi rasterizada então para uma Layer normal. E eu vou inverter essa nossa Layer com Ctrl ou Cmd mais I. Ou seja, as bolinhas que estavam pretas vão passar a ser brancas e o restante vai ficar preto. Sujando mais ou menos a imagem. Como a gente já conhece, através do Blanch Mode, a gente consegue mesclar tudo que é preto e manter tudo que é branco. Então, se eu vir aqui no Blanch Mode e adicionar o Screen, por exemplo. Ou então, talvez Linear Dodge. Linear Dodge fica um pouquinho mais agressivo e também exclui aquela parte escura, né? Então, com Linear Dodge já consegui aplicar essas partes de bolinhas. Mas, ainda aqui na fonte eu vejo que elas são um pouquinho mais claras. A minha ficou um pouco escura em que ainda assim ela ficou muito mesclada. Então, como que eu posso fazer para clarear essa bolinha? Eu posso abrir um Levels com Ctrl ou Cmd mais L. Ou então, eu vim aqui em Image, em Adjustments e abri o Levels ou Comando. Muito mais fácil. Ctrl ou Cmd mais L. Aqui no Levels, então, eu vou pegar a luz branca, né? A área de cores brancas. E vou clarear bastante mesmo. Até conseguir observar essas bolinhas bem claras, bem brancas mesmo. Mais ou menos aqui eu acho que já está legal. Vou dar um OK. E eu posso também subir essa bolinha aqui para cima da cor. Ela vai ficar ainda mais em evidência, porque a cor estava tampando um pouquinho elas, né? Esse nosso degradê. E agora sim, ela ficou bem em evidência, bem parecida aqui com a nossa fonte, com a nossa referência. Porém, eu vejo também que na referência tem um certo tipo de degradê. Somente aqui onde tinha as cores, né? Que ela é um pouquinho mais forte. No restante, ela acaba ficando um pouco mais fraca. Como que eu posso fazer? Muito simples também. Somente criar uma máscara novamente. E agora, nessa máscara com brush na cor preta, Posso diminuir um pouco aqui o meu opacity ou o meu flow, né? Como eu já disse. E agora sim, eu vou pintando e deletando nas áreas que eu não queria esse efeito. Aqui no G eu vejo que tem as bolinhas, porém na parte de cima elas são um pouquinho mais fracas. Mais ou menos aqui. Na parte de cima do BR. Na parte de baixo do TUR. Um pouquinho menos, mais ou menos assim. Aqui no Brasil também, eu tenho aqui na parte de cima. E praticamente nessas últimas letras quase que não tem. Perfeito. Mais ou menos assim já ficou da hora. Volto aqui com a letra, com a minha cor branca, eu consigo voltar a letra G. O efeito dela. E depois ir deletando também aqui o meu B novamente. É só você ir alterando entre branco e preto. E ajustando até você conseguir chegar no resultado mais ideal. Do jeito que você quer. Eu acho que aqui já ficou legal. Você pode também ir alterando o flow. Ou então o opacity para ficar um pouco mais fraco. Ou um pouco mais forte. Fique sempre muito bem à vontade contra isso. Agora eu também consigo observar que dentro das fontes que não possuíam essas pontinhas brancos. Eu tenho também uma textura aqui de quadriculado. Essa textura também eu vou deixar disponível. E eu vou fazer exatamente da mesma maneira que eu fiz as bolinhas. Então eu vou primeiro duplicar a nossa fonte original. Vou clipar ela junto. As duas juntas aqui. Posso também passar por cima das cores. Que é esse degradê aqui. Essa nossa layer vai ser o nosso degradê. E agora eu vou abrir o Layer Style. Dentro do Layer Style eu vou aplicar o Pattern. E aqui no Pattern eu tenho um formato diferente. Que é mais ou menos um quadriculado. Eu posso observar talvez esse. Eu acho que não. Esse daqui eu acho que vai ser perfeito. Talvez esse. Esse. Eu acho que ficaria melhor. Você pode ir testando. Aqui eu tenho vários Patterns também. Você pode ir testando e encontrando algum outro diferente. Está ainda completamente diferente. Porque a escala está errada. Então é só aumentar aqui o valor da escala. E mais ou menos aqui já ficou legal. Eu vou dar um OK. E agora eu posso ou colocar algum Blend Mode. Como por exemplo o Soft Light. Já vai voltar aquela cor nossa. Ainda está muito forte. Com certeza. Mas pelo menos já voltou aquele nosso degradê. Agora é somente alterar a nossa opacidade da layer. Colocar no valor bem baixo. Como 0,5%. 0,8%. Talvez seja mais ideal. Então eu vejo que já existe. Aquele Pattern bem fraquinho. Mas ele já existe. Complementando então essa fonte. Deixando ainda mais parecido com o nosso formato original. E agora por último. Somente mais dois ajustes. Bem simples. Você pode colocar quantos ajustes forem. Depois disso daqui. Mas os ajustes mais fáceis. Que são aqui as duas cores. Esse verdinho. E também essa cor roxa. Como que eu posso fazer ela? Duplicando novamente a nossa layer original da fonte. Agora eu posso manter. Esse copy aqui. Como se fosse a fonte mesmo real. E nesse Big Brother Brasil. Que foi a nossa primeira escrita aqui. Nele sim. Então eu vou alterar a sua cor. Eu vejo aqui então em color. E posso dar um clique na referência. Mais ou menos esse azul. Vou dar um ok. E agora ó. Aqui não mudou quase nada. Isso porque eu preciso ainda. Movimentar essa fonte aqui. E adicionar ela no lugar que eu quero. Mais ou menos aqui. Um pouco para cima e um pouco para o lado. Na verdade tem algumas partes. Que são um pouco para o lado e para cima. E outros que são um pouquinho ainda mais. Mas de forma geral. Eu vou colocar aqui. Dessa maneira. Perfeito. Eu vou novamente então duplicar esse Brasil. E no de baixo agora. Na última layer né. Que seria a primeira aqui no caso. Eu vou colocar a cor. Que seria o roxo. Então eu venho aqui. Seleciono esse roxo. Perfeito. Posso dar um ok. E movimentar ele novamente. Colocando na posição. Ideal. Mais ou menos assim galera. Já ficou perfeito. A gente já tem basicamente. A replicação completa aqui. Dessa fonte né. Eu vejo que não tem todas as letras. Com essa cor roxa. Principalmente. Então eu poderia vir aqui na máscara. Na cor preta. Pegar o meu brush na cor preta. Aumentar o meu flow agora. E retirar de toda essa parte. Que não teria essa parte roxa né. Essa cor roxa. Mais ou menos aqui ó. No R eu tenho. Aqui um pouquinho do R. Um pouquinho do E. Também aqui embaixo. Mas enfim. Você vai ajustando isso daqui. De acordo que for. Melhor. Para o seu tipo de trabalho. E melhor. Para a sua arte. Para finalizar tudo. Ainda. Eu consigo adicionar também. Um tipo de. De shadow. Na verdade. É um shadow aqui. Só que um pouquinho mais fraco. Que vai ser mais ou menos. Um stroke. Ou seja. Uma borda. Em volta dessa fonte toda. Para fazer isso. Eu vou agrupar. Tudo que eu acabei de criar. Selecionar tudo. E com Ctrl. Ou Cmd mais G. E agora. Nesse grupo. Eu vou abrir o Layer Style. E vou adicionar o Drop Shadow. Esse Drop Shadow. Então. Vai criar basicamente. Um stroke. Caso eu queira. Colocar ele longe. Caso eu queira. Colocar ele. Suave. Também. Fica sempre aberto. Para fazer esses ajustes. Mas no caso. Eu vou tentar replicar. O máximo possível. Que eu consiga aqui. Da fonte original mesmo. Que seria. Mais ou menos isso. Eu vejo que eu tenho. Um tracinho aqui. De sombra. Então galera. Basicamente. Com poucos ajustes. A gente conseguiu replicar. A nossa fonte. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. De mais esse vídeo. De mais esse conteúdo. Eu acho que eu estou. Um pouquinho atrasado. Quanto a assuntos. Relacionados ao Big Brother Brasil. Mas sempre há tempo. De produzir. Sempre há tempo. De postar. Então. Espero que vocês gostem. Bastante desse vídeo. E eu vou ficando por aqui. Mais uma vez. Se protejam bastante. E até a próxima.